Aí galera, como a gente tá falando o assunto aqui hoje é engate, toma esse também, olha que engate top, filé, esse engate aqui tem regulagem de altura, certo? Então de acordo a altura da carreta o camarada regula ele e faz a festa aí, quer ver só como funciona? Então galera, olha pra vocês verem que legal, olha meu chefe tá jogando eu lá, a regulagem de altura, tirou o pino, aí eu venho aqui, ele tá solto ali, tá? Mas eu venho aqui, tenho esse tamanho, olha lá, ah mas eu quero um pouco mais alto, eu tenho esse aqui e eu quero um pouco mais alto, eu tenho esse. Certo? Entendeu galera? Então tá aí ó, pra diversos tipos de carreta, de altura de carreta, de veículo também, às vezes o veículo é baixo você usa ele mais alto, o veículo é mais alto você usa ele embaixo, o veículo tá na metade você usa metade e assim vai, tá? De acordo o lift que você usa aí, então vem as cupilhas, vem os pinos, aqui ó, vem os pinos, as cupilhas, tudo bonitinho, olha o capricho, olha o estilo do pino. Tá vendo? Então tá aí galera, vamos nessa. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, dá aquele like caprichado e vamos acompanhando as novidades. Se você não ativar o sininho, você não vai conseguir acompanhar as novidades, correto? Vamos nessa, um abraço a todos aí, tudo de bom. Tchau.